O imóvel comercial, que ocupa boa parte do quarteirão, estaria fechado há pelo menos 5 anos, segundo os moradores aqui do setor Pedro Ludovico. O imóvel fechado se transformou em um problema. Isso porque pode estar abrigando moradores de rua e até usuários de drogas. Aqui no imóvel, que fica exatamente na esquina da rua 1014 com a rua 1018, próximo à Praça de Esportes do setor Pedro, aqui funcionava uma gráfica, a gente pode ver que são várias portas, André, que ficam assim, as portas estão aparentemente trancadas, mas alguns detalhes chamam a atenção. Além do lixo que toma conta aqui da região, tem alguns calçados, roupas, alguns objetos que são jogados aqui. Aqui a gente pode ver que pelo menos essa porta tem dois cadeados, a porta está trancada, mas aqui no canto, olha aqui, tem uma seringa, inclusive com agulha ali no chão, tem mais lixo. Ali na frente restos de material de construção, entulho, vidros, muito material que é jogado aqui nessa região. Olhando aqui pela janela, o que a gente percebe é que os vidros foram quebrados, olha aí, os vidros foram quebrados e lá dentro tem muita sujeira, o que indica que pessoas podem estar frequentando esse local, apesar da gente não ver portas arrombadas aqui nesse prédio. E o telhado está todo quebrado lá em cima. Quem mora aqui na região fica preocupado não só com o mato e também com esse imóvel abandonado, mas o risco, inclusive de dengue, já que lá dentro tem banheiro e até caixa d'água. A caixa d'água sem tampa, assim, a caixa d'água sem tampa, descoberta, né, muito mato no fundo, e isso aí, a preocupação nossa é isso, né, com foco de dengue. Inclusive teve pessoas aqui que pegaram dengue duas vezes no ano. E aqui pelos fundos dá pra gente ver, olhando lá em cima, que realmente parte da telha já foi retirada, a gente vê ali que a parte de cima está sem a cobertura, e aqui do lado está a preocupação dos vizinhos. Olha aqui uma caixa d'água, que aparentemente está sem tampa, né? Isso, isso. Caixa d'água sem tampa, essa é uma das maiores preocupações da gente, é isso, né, que a gente não sabe como que está o foco aí de dengue, né? Duas vezes eu tive dengue. E a gente teve contato com o dono daqui, ele falou que vinha, aliás, ele até colocou um cadeado aí, porque estava entrando um tanto de noiado aí, sabe fazer... Então, usuários de drogas estavam frequentando o imóvel? Frequentando o imóvel também. O que o dono fez foi só colocar um cadeado? Colocou um cadeado aqui e na porta de lá, pra eles não entrarem.